E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Sargento Rodrigues, Adriano Cesar, mais conhecido como Sargento Rodrigues. É o nosso entrevistado do dia, a gente tem batido um papo aí com os vereadores, pra que cada um possa falar um pouquinho do seu trabalho, fazer uma avaliação de como está sendo a sua atuação no Legislativo. E hoje chegou o dia da gente conversar com o vereador Sargento Rodrigues. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos assistem através da TVC e que ouvem através dos microfones da Cultura FM. É um prazer novamente estar aqui, né, pra bater um papo e levar informações pra população. Vereador, o senhor já está no seu segundo mandato. Como que o senhor avalia esse mandato nesse ano, seu segundo mandato? Sim. O primeiro mandato, podemos dizer que é um mandato, por mais que trabalhamos com bastante comprometimento e empenho, mas não deixa de ser um mandato de aprendizado. E a gente aprendeu muito. Então agora nesse segundo mandato, Ana, a gente tá trabalhando com bastante galhardia, dando resposta pra tudo e pra todos. E eu sempre falo que uma das importâncias do vereador é ser a voz da população, principalmente a população mais carente, a população que não tem acesso a algumas autoridades, como Judiciário, Ministério Público ou mesmo secretarias. Então a gente tem que levar o clamor da população, o grito de socorro e dar a resposta. Se vamos resolver o porquê resolvemos, se também não vai resolver, explicar direitinho pras pessoas. E é isso que as pessoas cobram muito e necessitam do apoio do vereador. O senhor tem uma bandeira na Câmara? Porque além de vereador, o senhor é o policial, né? Sim. A sua bandeira é a segurança pública ou o senhor acaba atuando em outras áreas também? Ana, a gente acaba sim atuando em todas as áreas. É claro que eu sou policial militar e eu defendo todas as categorias de agentes de segurança pública, mas a gente trabalha também no social, sempre levando os problemas para a secretária Varelano, onde aproveito para parabenizá-la pelo excelente trabalho que faz a frente da Secretaria de Associação Social. Principalmente em questão de infraestrutura, somos muito procurados, trabalhamos bem empenhados, pode até acompanhar o nosso trabalho, que a gente está constantemente apresentando as obras que o prefeito faz, através de indicações que nós pedimos para o prefeito. E, enfim, no geral, saúde, educação. Então, a gente acaba atuando em todas as áreas, mas sou representante com muito orgulho dos agentes de segurança pública. Qual a avaliação que o senhor faz da segurança pública aqui em Três Lagoas? O que precisa ser melhorado? O que foi conquistado que o senhor entende de positivo assim? Olha, Ana, eu fazendo um resumo assim, a segurança pública do nosso município, com todas as dificuldades, é muito boa. Se você comparar os números existentes no nosso município, ela está muito boa. É claro que segurança pública, saúde nunca vai ficar 100%, mas com o empenho da nossa equipe, da Polícia Militar, Polícia Civil, a gente vê que os números são muito bons no município. É claro que precisaria ter mais investimento por parte do governo, principalmente em concurso público. A gente sabe que viveu um momento de pandemia, onde ficou praticamente dois anos sem fazer concurso, mas sofremos muito com falta de efetivo, como o bombeiro militar está sofrendo. Bombeiro militar hoje, Ana, para a população ter uma ideia, está sofrendo com uma escala de 24 horas por 24 horas. E isso é desumano, isso atrapalha muito até o empenho desses profissionais, que estão ali prontos para atender a população. Então, nós não podemos aceitar, nos dias atuais, falar numa escala de 24 por 24. Então, a gente está lutando muito, juntamente ao comandante-geral, pedimos até para revogar imediatamente essa escala. É claro que tirou alguns bombeiros militares para levar para o Pantanal. Mas, enfim, nós não podemos sacrificar os nossos bombeiros por omissão, podemos dizer, por parte do governo de não ter abrido concurso. Então, eu cobro muito essa questão, mas a segurança pública do nosso município, volto a dizer, pelos números, são muito boas. Em termos de viatura, infraestrutura, como que está a parte de estrutura aqui em Três Lagoas? A parte de estrutura, Ana, não está ruim. É claro que, além de tudo, nós tivemos, há algum tempo atrás, algumas compensações mitigatórias dessas grandes empresas que foram instaladas aqui. Mas, nessa parte, o governo sempre concede viatura, através também das verbas do DETRAN, que é repassada uma parte das notificações, das atuações para a segurança pública, através de viatura, enfim. Então, a parte de estrutura é boa. Nós não podemos reclamar. Você pode ver que as viaturas são sempre novas, temos armamentos bons, temos uma estrutura muito boa. Hoje, a dificuldade maior, tanto da polícia militar, polícia civil e bombeiro, é a questão humana. É a questão de policiais, de bombeiro. Nós precisamos ter mais efetivo para atender melhor a população. Mas, a questão de estrutura, os quartéis são muito bons. As delegacias. As delegacias, os bombeiros militares, inclusive, nós recebemos até viatura blindada para o 3º DP. Foi um pedido que nós fizemos direto para o secretário de Segurança Pública, o doutor Carlos. Então, assim, a estrutura é boa. O que precisamos, com urgência, é aumentar o efetivo de todas as corporações. Vereador, hoje o senhor é um vereador de oposição, situação ou independente em relação ao Executivo? É, eu sou um vereador de situação. A gente admira o trabalho do prefeito Anjo Guerreiro e eu acredito, Ana, que hoje não tem o que falar em ser oposição do prefeito Anjo Guerreiro através do trabalho que ele está apresentando. É claro que nós não deixamos de fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar, legislar, como bem diz a Constituição, bem frisa a Constituição, mas não tem como não ser parceiro de uma administração dessa. Por onde a gente anda na cidade, a cidade é um canteiro de obra e ele tem uma aprovação fantástica na população, principalmente nos bairros. Então, por onde a gente anda, só houve elogio por parte da população através do prefeito Anjo Guerreiro, do trabalho que ele vem realizando. Não só ele, quando a gente fala prefeito Anjo Guerreiro, é todos os seus secretários, diretores, porque tem que ter uma equipe. Ninguém faz um trabalho de excelência como está sendo feito se não tiver uma grande equipe que ele montou. Então, os méritos é dele também, porque montou uma bela de uma equipe, mas não tem como falar em ser oposição. É claro que nós sempre trabalhamos nos projetos de importância para a população, mas o Guerreiro também é um prefeito muito popular, não gosta de projetos impopulares. É claro que às vezes acontecem alguns projetos para realmente travar alguns abusos que tem no município. Então, mas não podemos dizer que é um projeto impopular, é um projeto necessário. E a gente sempre está dando esse suporte ao prefeito Anjo Guerreiro, porque nós aprovamos, como a maioria da população, o belo trabalho que ele realiza. Vereadora, a maioria das suas indicações tem sido atendidas pelo executivo? E o que o senhor tem que cobrar, o que o senhor destaca? Olha, o prefeito atendeu, foi uma indicação importante que eu apresentei. Ah, Ana, tem vários projetos, várias indicações. E o prefeito Anjo Guerreiro, a gente leva o clamor da população, né, através de indicações, muitos ofícios. A maioria é para infraestrutura e a maioria das nossas indicações, no decorrer do tempo, eu até sempre explico à população que nada acontece do dia para a noite. Nós não podemos cobrar, por exemplo, 100% de asfalto numa cidade, onde muitos anos ficou. Fazendo apenas algumas vias arteriais e deixando os bairros sem contemplar com asfalto. Hoje o prefeito Anjo Guerreiro não faz dessa forma. Ele chega no bairro, ele faz o levantamento, faz o projeto, cobra da Sanessu passar a rede de esgoto primeiro, que é o correto. Faz as ligações de ponto de água onde estão os terrenos baldios, para depois não cortar o asfalto. E ali ele faz 100%, contempla 100% de rede de esgoto, 100% de água e 100% de drenagem e asfalto. Então, essa é a forma correta. Não como gestões passadas, sem estar criticando, mas falando a verdade, onde fazia algumas arteriais no bairro. Isso causava até revolta no bairro. Então, hoje o prefeito não trabalha dessa forma. Ele contempla todos os bairros, como o bairro Santo André, que é antigo Morumbi, Parque Paulista e vários e vários bairros que foi contemplado aqui, com pavimentação asfáltica, drenagem. Então, as indicações que nós fazemos para o prefeito, para o secretário de infraestrutura, Dano Barreto, para a própria Ângela Brito da Educação, para todas as áreas que a gente fazemos indicações, a população sempre é bem atendida. Às vezes demora um pouco, questões burocráticas, questões de programação, mas está sendo muito bem atendido. A gente que acompanha os trabalhos da Câmara, as sessões, a gente vê que o senhor cobra bastante também, sempre está indicando, pedindo melhorias ou providências em relação ao trânsito. Qual a avaliação que o senhor faz do trânsito de Três Lagos e o que precisaria ser melhorado na sua visão, que ainda não foi feito? Olha, Ana, eu cobro muito a questão, nós precisamos controlar a velocidade da nossa população. Infelizmente, uma boa parte da população não tem a consciência e a gente vê constantemente nessas avenidas como se fosse uma pista de corrida, veículos passando a mais de 100 km por hora. Então, nós precisamos dar uma forma de frear. Eu venho sempre pedindo ali na Filinto Miller, tem um mercado de grande movimento ali, principalmente aos sábados, domingos, fluxo enorme, as pessoas cruzam aquela avenida Filinto Miller para deslocar para o bairro, para ir até aquele mercado. Eu venho pedindo faz tempo uma faixa elevada. Será que nós vamos precisar deixar acontecer uma grande tragédia, um veículo perder a direção e adentrar a calçada, para depois nós construir? Nós não podemos aceitar isso. Já teve acidentes gravíssimos lá, inclusive uma moto, uma vez bateu num veículo, o veículo chegou a capotar. Foi terrível, o motoqueiro ficou muito tempo em Campo Grande, sobreviveu, mas a gente precisa fazer uma forma de frear essa velocidade dessas pessoas que às vezes não têm a consciência e a responsabilidade. Eu cobro muito o redutor de velocidade nos bairros. A gente entende que essas avenidas, é difícil ficar falando em colocar muitos quebra-mola, por causa do... Também temos as viaturas de resgate, precisa deslocar às vezes com muita urgência e rapidez, mas nós precisamos fazer uma forma de dar uma segurada nesse trânsito. O trânsito ainda é violento em 3 Agosto. O prefeito Anjo Guerreiro está esperando fazer a pavimentação asfáltica, que está no radar dele de fazer na Rosário Congro, para colocar um semáforo naquele cruzamento da Ranufa com a Rosário Congro, onde constantemente também acontece acidente. Mas enquanto não fizer a pavimentação asfáltica do outro lado da Ranufa, dando continuidade na Rosário, não pode colocar. Mas o trânsito tem que melhorar muito. O trânsito tem que melhorar muito. Eu cobro muito lombada nos bairros, já que nós não vamos colocar nas avenidas, não pode travar muito o fluxo dos veículos nas avenidas principais, mas pelo menos nos bairros nós temos que colocar redutor de velocidade. Somos constantemente pedidos, é o pedido da população de redutor de velocidade, o famoso quebra-mola, e aí eu cobro muito isso. Então temos que avançar muito na questão do trânsito. Já avançou? Avançou. Avançou, e parabéns ao diretor Flávio Tomé, toda a equipe lá, avançou muito. Mas nós precisamos ter formas matemáticas, podemos dizer, que realmente vamos conter a velocidade desses condutores que não têm a responsabilidade no trânsito. O senhor acha que Três Lagos precisaria ter mais agentes de trânsito ou que tem é o suficiente? Agente de trânsito, no meu ponto de vista, já é o suficiente. Eu acho que nós deveríamos usar esses agentes de trânsito de outras formas também, porque pedestre é trânsito. Eu deixo bem claro à população que pedestre é trânsito, então nós poderíamos usar esses agentes de trânsito para ficar ali em torno da lagoa, contendo aquele abuso dos ciclistas, dos skatistas, que às vezes insistem em estar na pista de caminhada e assim fazer uma, entre aspas, uma segurança para a nossa população. Porque tudo praticamente é considerado trânsito, então não vai ser desvio de função. Agora, você aumentar o número de agentes de trânsito para ficar elaborando notificação para a nossa população, eu acho que para isso já tem bastante. Eu gostaria que eles fossem utilizados de outra forma. Mais para a conscientização mesmo. Mais para a conscientização, campanha educativa. Como eu disse para você, ficar ali no entorno da lagoa, orientando, cobrando. Mas eu acredito que hoje o número de agentes de trânsito está suficiente para o nosso município. Além do trânsito, o senhor já falou aí que o prefeito tem feito bastante obras. Enfim, o que o senhor acha que é o problema de três lagoas que precisa ser resolvido, que precisa ser enfrentado, atacado, vereador? É, um dos problemas maiores hoje, porque hoje a nossa saúde, volto a dizer que saúde nunca vai ficar 100%, mas a saúde do nosso município também está muito boa. É só quem não conhece ir nos postos de saúde dos bairros. É médico o dia todo, é as farmácias lotadas de medicamento. É claro que falta algum medicamento? Falta, mas não é problema do prefeito. É problema que os laboratórios não estão entregando. Devido a essa pandemia, houve um aumento muito grande, muito significativo, e muitos laboratórios não estão cumprindo, não estão nem vendendo. Então, é dificuldade muito grande. Faz duas, três licitações para comprar medicamento e acaba desabastecendo alguns remédios. Mas podemos dizer que hoje temos, assim, 85% de medicação nos postos de saúde, médico o dia todo, o nosso UPA e o SEM melhorou muito, questões de exames, está tendo uma força tarefa aí que está agilizando esses exames que estavam atrasados, cirurgias voltou a fazer, porque estavam suspensas as letivas por causa da pandemia. Mas eu acho que onde a população sofre mais, Ana, eu acho que nós temos que avançar mais, e vai avançar, principalmente com agora as obras que o prefeito vai lançar em breve, é a questão ainda de infraestrutura, que nós ainda vemos bairros, principalmente bairros mais afastados da área central, que sofrem muito, como a Vila Aro, como a própria Avenida Jari Mercante, né? Então, precisamos avançar na questão de infraestrutura, drenagem e pavimentação asfalte. Que se você fizer uma pesquisa hoje, Ana, educação, nossa educação, eu tenho o maior orgulho de falar que eu vivo numa cidade, né? Sou vereador numa cidade onde temos uma das melhores educações do país, se não for a melhor. E então, o que nós temos que avançar e continuar avançando é na questão de infraestrutura. E isso, em breve, o prefeito estará lançando grandes obras, que vai sair lá da Imperial, com drenagem, descendo a Vila Aro, passando pelo São Carlos, e a população pode ter certeza que vai ter muitas surpresas agradáveis por parte da gestão pública do nosso prefeito, e também com o auxílio dos vereadores da base, que acreditam nesse governo, que é a maioria esmagadora na Câmara, porque todo o suporte que a gente concede para o prefeito, com esse mundo de obra que ele faz, nós temos participação, porque nós aprovamos a LDO, acreditamos na LDO, e quando nós aprovamos a questão da LDO, nós estamos dando autorização para o prefeito elaborar as obras. Exatamente, na verdade, o executivo, o prefeito, não governa se não tiver a maioria da Câmara, né? Quando a Câmara quer barrar, o prefeito não governa. Então, esse governo, se tem aprovação, é fruto também, claro, dos vereadores, né? Que concordam, que aprovam, enfim. Cada palmo de asfalto que tem em Três Lagoas, a melhoria da educação, a melhoria da questão da saúde, né? Tem, sim, a participação efetiva de todos os vereadores que acreditam nessa administração, que são os vereadores da base. Então, hoje, Três Lagoas caminha a passos largos, melhorando muito a cada dia que passa, melhorando muito mesmo, dando melhores condições de vida para a nossa população, e é claro que isso aí é um fruto de mãos dadas de parte do Legislativo que acredita no Executivo, que é base do Executivo e da grande gestão que o prefeito faz juntamente com a sua equipe. O senhor quer da segurança pública, a policial falou do trânsito, dos agentes de trânsito. Guarda municipal, o senhor acha que Três Lagoas precisa ter uma guarda municipal ou não? Olha, Ana, isso aí é um estudo que tem que fazer. Eu acho que, no momento, não adianta a gente falar em criarmos mais uma força armada sem... Eu acredito que temos formas e ferramentas de dar estrutura para as que têm. Inclusive, já existem alguns convênios em alguns municípios do Mato Grosso do Sul, no país, onde há uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura. Então, eu acredito que você criar uma guarda, hoje criar uma guarda, não é fácil o município se gerar e ser gestor de uma guarda, é um problema muito sério. Então, eu acredito que você, já tendo o braço armado do Estado, que é a Polícia Militar, Polícia Civil, temos os bombeiros que fazem o trabalho de resgate, de combate a incêndio. Eu acho que existem ferramentas de você fortalecer e trabalhar em parceria com o governo do Estado do que criar mais um braço armado, que, às vezes, em vez de trazer mais segurança, pode trazer mais problema do que segurança. Então, eu acho que, no momento, nós podemos trabalhar na linha de fazer com as parcerias entre o governo do Estado e município. E, no futuro, quem sabe, através de muitos estudos, temos que ter muito debate. Existe já o projeto criado da Guarda Municipal, é só a regulamentação do prefeito, mas, se você falar assim, o que você prefere? Eu prefiro fortalecer, através de parceria, as instituições que já têm trabalhando para a nossa população. Para a gente finalizar, o senhor permanece ou sai do DEM? Olha, Ana, está tendo uma fusão, que você tem o conhecimento já, não sei se a população tem o conhecimento, mas nós vamos falar bem rapidamente, entre o PSL e o Democratas. Eu não tenho uma história no Democratas, cheguei recentemente no Democratas, através do convite do Bazé, do André Ribeiro, da própria ministra Tereza Cristina. E, agora, com essa fusão, a gente tem que estudar. Vai ser criado um novo partido. Eu acredito que dá até já a brecha para você, como está criando um novo partido, e você deixar ele imediatamente, se você quiser. Mas a gente tem que estudar, ver qual vai ser o direcionamento dessa fusão, onde ela vai direcionar o apoio ao governo federal, e aí a gente vai tomar a decisão. Eu não escondo de ninguém que eu sou apoiador do presidente Bolsonaro, vou trabalhar pela reeleição dele. Tem falhas? Tem erros? Tem. Mas ainda hoje é o melhor nome disparado para continuar o seu trabalho. Mas, assim, enfim, vamos aguardar, né, Ana, qual vai ser o direcionamento dessa fusão. E depois, juntamente com os próprios Democratas do município, o Bazé, que tem uma grande história, o vereador Marcos Bazé, no Democratas, tem o vereador Deis Martinelli, e juntamente com o nosso presidente, André Ribeiro, decidir os demais filiados do DEM, qual vai ser o destino do Democratas em Três da Goça. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela presença. Um bom trabalho para o senhor no Legislativo. Olha, Ana, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Fico muito honrado com o convite aqui. Deixo um forte abraço a toda a população que está nos assistindo, a todos os meus irmãos de segurança pública. E estou à disposição na Câmara Municipal. O que a população precisar é só procurar o gabinete que não é do vereador Sargento Rodrigues, é da Sociedade Bem, que estamos prontos para atender. Muito obrigado mesmo, Ana.